Galaxy A52s lançado com Snapdragon 778G, Moto G50 5G quase chegando, novos Rodefone 5S apresentados, governo de olho no Uber, primeiros detalhes da linha Galaxy S22 e muito mais. Chegou a hora de ficar por dentro de tudo o que rolou nos últimos dias em mais uma edição do Plantão TC. A Motorola renovou recentemente seu portfólio com a linha Edge 20 e o intermediário Moto G60S, mas pelo visto o ano de 2021 ainda está longe de acabar para a fabricante. Um dos próximos lançamentos da marca deve ser o Moto G50 5G, que ganha cada vez mais espaço no noticiário com vazamentos que aparecem a cada dia. O aparelho tem nome curioso, se lembrarmos que a Motorola já tem o Moto G lançado no começo do ano que, inclusive, conta com o 5G, mas pelo visto eles não serão vendidos nos mesmos mercados, o que permitirá que o modelo chegue ao Brasil já tendo até passado pela Anatel. Diferente do aparelho lançado no começo do ano, o novo tem visual mais parecido com o do Edge 20 Lite, com suas três câmeras organizadas em um quadrado no canto superior esquerdo, o notch de gota permanece, assim como a borda considerável na parte inferior da tela, mas o leitor de digitais sai da traseira para a lateral, integrado ao botão de energia. Infelizmente, ainda não foram divulgadas muitas informações sobre a ficha técnica, sendo visto apenas que ele terá a câmera principal de 48 MP, tela de 5,5 polegadas e bateria de 5 mAh. Será que vem um baratinho de respeito com 5G por aí? Saindo do que pode acontecer e passando para o que já aconteceu, a ASUS apresentou esta semana os novos Rogue Phone 5S e Rogue Phone 5S Pro, que chegam com basicamente uma mudança notável frente aos antecessores para reorganizar a linha gamer da marca. Enquanto o Rogue Phone 5S é visto como sucessor para o Rogue Phone 5, o 5S Pro sucede tanto o Rogue Phone 5 Pro quanto o Ultimate, deixando as coisas mais fáceis para os consumidores na hora da escolha. Ambos trazem praticamente as mesmas especificações técnicas, incluindo o processador Snapdragon 888 Plus, câmera tripla com sensor principal de 64 MP, bateria de 6.000 mAh com recarga de 65 watts e tela de 6,78 polegadas com resolução Full HD, taxa de atualização de 144 Hz e taxa de amostragem de 360 Hz. Sim, as mudanças entre as gerações são basicamente o processador e a taxa de amostragem da tela. Já entre os dois modelos temos diferenças especialmente no design, já que o Rogue Phone 5S traz a logo da Rogue, com LED RGB na traseira e a versão Pro tem uma tela secundária para mostrar as notificações e outras informações. Elas também têm opções diferentes de RAM e armazenamento, com o mais barato partindo de 8 GB de RAM e 128 GB de espaço interno e podendo chegar até 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, enquanto o Rogue Phone 5S Pro tem versão única de 18 e 512 GB. Os modelos ainda não tiveram detalhes de preço e disponibilidade divulgados. E voltando para o campo dos rumores, o Mi 12 deve ser apresentado pela Xiaomi no próximo mês de dezembro, sendo um dos primeiros a contar com o novo chip Snapdragon 898 a ser anunciado pela Qualcomm no início do mesmo mês. Novos detalhes sobre o aparelho surgiram nos últimos dias, dando uma ideia do que podemos esperar e nos preparando para uma avalanche de rumores que deve inundar o noticiário nos próximos meses até que ele, de fato, seja anunciado. Segundo o comentado, o Mi 12 chega com o novo processador da Qualcomm, câmera sob a tela estreada no Mi Mix 4, câmera principal de 200 MP e bateria compatível com recarga de até 120 watts com fio e 100 watts sem fio, mas ainda não temos nada sobre o visual ou preço a ser cobrado por ele. Falando de um lançamento mais próximo, a Apple deve apresentar seus novos iPhones em meados de setembro e praticamente tudo sobre os aparelhos já vazou a essa altura. Segundo rumores, porém, a marca tem muito mais do que smartphones preparados para o que já é considerado seu evento mais importante do ano. Além da linha iPhone 13, que já comentamos várias vezes aqui no plantão TC e terá como grandes novidades o notch menor, a tela de 120 Hz nos modelos Pro e a bateria maior em todos os modelos, a maçã deve apresentar também o Apple Watch Series 7 com visual refinado em linhas mais retas e o AirPods 3, com design herdado do AirPods Pro, deixando outros lançamentos nas linhas Mac e iPad para eventos separados ainda em 2021. A Apple ainda não confirmou a data para esse evento, mas várias fontes da indústria apontam para algo entre a segunda e a terceira semana do mês de setembro. E se você trabalha com Uber ou outro app, seja para entregas ou transporte de passageiros, essa notícia é pra você. Segundo o informado, o governo brasileiro prepara regulamentação do trabalho de cerca de 2,5 milhões de pessoas que atuam como prestadores de serviços de aplicativos, sejam motoristas, entregadores ou em outras funções. A proteção seria a mesma de um microempreendedor individual, MEI, dando alguns benefícios em troca do pagamento de impostos equivalentes a cada categoria. A contribuição mensal obrigatória seria na casa de R$ 55, sendo descontado o valor em pequenas parcelas a cada entrega ou corrida feita. Isso garantiria alguns direitos básicos como proteção previdenciária, com acesso à aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e licença-maternidade, mas sem a cobertura de outros direitos como férias, décimo terceiro e descanso remunerado. A primeira versão do programa focado no MEDI, ou microempreendedor digital, deve ser implementada através de uma medida provisória ainda este ano, tendo foco apenas nos prestadores de serviço. Já falamos de iPhone e de Mi 12, então é hora de falar também do próximo flagship da Samsung, né? A linha Galaxy S22 teve alguns detalhes comentados nos últimos dias, criando um esboço do que devemos ver entre os meses de janeiro e fevereiro do próximo ano. Segundo o comentado, os modelos terão poucas mudanças de design, focando em refinar o que já foi feito com a linha S21. Além disso, não teremos câmeras sob a tela nem mesmo no S22 Ultra, já que a tecnologia ainda não está acabada o suficiente para entrar em produto focado no consumidor convencional. Todos os modelos devem trazer Android 12 de fábrica e versões com Exynos e Snapdragon, mas aqui podemos ter uma boa ou uma má notícia dependendo do seu gosto pessoal. Pelo visto, na próxima geração, a versão global do aparelho, ou seja, aquela que já chega à maioria dos países, incluindo o Brasil, terá o Snapdragon 898, enquanto os modelos com o novo Exynos 2200 produzido em parceria com a AMD ficaram restritos a mercados como Estados Unidos, China e Coreia do Sul. Além disso, tanto o Galaxy S22 quanto o Galaxy S22 Plus devem contar com baterias menores que os atuais modelos, sendo o S22 Ultra o único a manter a capacidade. Por fim, as câmeras dos dois modelos menores chegariam com sensor principal de 50 MP e dois auxiliares de 12 MP para ultra-wide e telephoto, enquanto o mais caro teria a câmera principal de 108 MP e três auxiliares de 12 MP, sendo dois com lente telephoto e um ultra-wide. E fechamos nosso plantão com um lançamento que pegou muita gente de surpresa – o Galaxy A52s. O modelo tem como base o Galaxy A52 5G trazendo o mesmo visual, tela, bateria e vários outros aspectos, mas foca em oferecer um novo e mais potente Snapdragon 778G em vez de um Snapdragon 750G, cobrando apenas 10 euros a mais no mercado europeu. Isso coloca o aparelho em condição de competir com empresas chinesas que ofertam hardware robusto por preço baixo, tendo como diferenciais o suporte para três anos de updates de softwares e quatro de updates de segurança, a certificação IP67 contra danos por água e poeira e a ótima tela Super AMOLED de 120 Hz com som estéreo. Ainda não se sabe se o Galaxy A52s chega ao Brasil, mas bem que a gente queria, né? Além dele, a Samsung apresentou também o Galaxy A03s, que abre caminho para a nova geração da linha Galaxy A. O aparelho tem um visual bem parecido com o Galaxy A02s, oferecendo três câmeras traseiras, tela com notch de gota e hardware focado em tarefas básicas, mas finalmente leva o leitor de impressão digitais para a linha mais baixo custo da Samsung, democratizando de vez a biometria. Ele foi lançado na Índia, nas cores preto, azul e branco, com preço na casa dos R$ 10.000 em conversão direta para a sua versão mais potente, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, mas ainda não tem uma data para chegar ao Brasil. E aí, curtiu essa edição do Plantão TC? Lembre-se de comentar aqui embaixo qual matéria te marcou mais. Quer ver o ROG Phone 5S no Brasil para jogar muito Free Fire? Ou está ansioso mesmo é pela chegada do Galaxy S22 com GPU da AMD que, pelo visto, nem vem para o Brasil? Aproveita que vai comentar e já se inscreve no canal para nos ajudar a chegar ao primeiro milhão aqui no YouTube. Um beijo e até a próxima! E aí